A minha briga cabe o soma, que acordou na passarela Gente, eu sei que vai fazer antes, com maior chão da guerra Será que eu serei o dono dessa festa? O rei, no meio de uma gente toma festa Eu vim descendo a serra, cheio de euforia e as parades se lá O mundo inteiro em festa, hoje é dia, convido a chorar O rei do meu samba com a mão de samba, o meu papo aliado Eu carrego o meu papo aliado, eu carrego o meu papo aliado Eu vim descendo a serra, eu vim descendo a serra O cheiro é da leite, nessa onda do rocheiro Tumba, tumba, é hoje o dia da alegria E a tristeza não pode pensar em chegar Fica em espelho meu, fica em espelho meu Fui! Vamos, gente, vamos pegar o meu papo aliado Fazer a saideira, fazer a saideira, né? Fazer a saideira, fazer a saideira, né?